Edu, presidente, boa noite a todos que estão nos assistindo também. Uma crítica que tem sido feita nessa campanha de segundo turno é se falar pouco da economia para os próximos quatro anos. O principal adversário do senhor, o ex-presidente Lula, fala em um Estado maior, sem privatizações. O senhor e o ministro Paulo Guedes defendem um Estado menor, com privatizações. Eu queria saber se nos próximos anos é possível manter crescimento econômico, queda do desemprego e também uma inflação menor, já que é isso que influencia na vida da população no dia a dia. O Nolasco, nós estamos, completamos o terceiro mês com deflação. Em grande parte, o preço dos combustíveis, que nós não demos uma canetada obrigando a Petrobras a reduzir o preço da refinaria. Nós fomos em cima dos impostos. Nós botamos um teto para o ICMS. Não foi apenas para o imposto estadual da gasolina, foi também para a energia elétrica. O pessoal teve a redução de preço de energia elétrica. Foi para as telecomunicações e para o transporte também. Deixo claro que, quando nós votamos isso no Parlamento, lá no Senado, todos os senadores do PT foram contra a redução do preço dos combustíveis. Todos. Que partido é esse, senhor Fujão, que vota contra os pobres. Também não é só isso. Nós zeramos todos os impostos federais dos combustíveis. O gás de cozinha já tínhamos zerado lá atrás. E dizer mais, durante a pandemia, reduzimos muitos impostos e zeramos outros. Há poucas semanas, ou meses, um decreto meu, mas foi feito lá no Ministério da Economia, nós reduzimos 35% do IPI de 4 mil produtos. E o Brasil está arrecadando mais. Falei para o Paulo Guedes, quem entende economia é ele. Paulo, parece que a curva de Laffert estava no retrovisor. Nós tínhamos passado por ela. Por quê? No passado aumentaram tantos impostos que acabava se arrecadando menos. Fizemos o caminho inverso. Isso, segundo o Paulo Guedes, a questão do IPI vai ajudar a reindustrialização do nosso país. Paralelamente a isso, criamos a Lei da Liberdade Econômica em 2019. Rapidamente, um pequeno exemplo. Uma senhora queria abrir um salão de beleza, um senhor ali queria abrir uma oficina mecânica, e entrava com o pedido de alvará. Muitas prefeituras, esse alvará era negado, ou tinha que ser negociado. Hoje ele entra com o pedido de alvará, se em 30 dias a prefeitura não responder, ele vai abrir, ou ela vai abrir o seu comércio. É a liberdade que nós estamos dando para a população. Trabalhar, correr atrás, se empenhar, abrir o seu próprio negócio. Também, para os empresários, nós simplificamos milhares de normas regulamentadoras. Hoje nós somos o sétimo país mais digitalizado do mundo, que tem ajudado na criação de empregos para todo mundo, em especial aos mais jovens. Esse é um pequeno sinal do que fizemos, estamos fazendo, pela economia do nosso Brasil. O Brasil vai muito bem na economia, graças a Deus, e graças à equipe de ministros, que eu pude indicar, sem qualquer interferência política ou partidária, para conseguir votos dentro do Parlamento brasileiro. 少os никогда de cozinhar, você vai responder nas designing.